Fala galera, muito obrigado pela sua presença, eu sou o Gabriel Corrê Castro, fundador da Vera Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Hoje nós vamos bater um papo sobre direitos autorais, hoje é um papo para aqueles produtores que assim como eu e tantos amigos meus já se descabelaram na hora de fazer um documentário, na hora de licenciar imagens, fotos, vídeos, músicas, então queria convidar a Paula Tupinambá, que é minha amiga e vai participar aqui dessa live para explicar um pouquinho para a gente. Paula Tupinambá é advogada especialista em direitos da propriedade intelectual, com foco em direitos autorais. Ela é sócia da POURI e Tupinambá Sociedade de Advogados, membro da Comissão de Direitos Autorais e Entretenimento da OAB, olha que chique. Atuou por mais de 10 anos como advogada no mercado financeiro e mercado de capitais. Além disso, é professora de direitos autorais na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Vamos falar com a Paula. Oi. E aí. Seja bem-vinda. Paula, eu estava contando para a galera aqui um pouco do quem você é, mas eu queria antes contar como é que a gente se conheceu, né? Eu me lembro da gente se conhecendo no antigo Rio... Não, era no Rio Content, né? Que não era ainda Rio Tio Cina. E a gente foi apresentado pelo Rilson. Isso. Porque para quem já foi no Rio Content, gente, o Rio Content basicamente era o seguinte. Você ficava lá no Windsor, né? Era o Windsor? Era aquele hotel? Era o Windsor, não era? Era o Windsor, o barro. Exato. Você ficava ali dentro, assistia os painéis, ia numa rodada de negócio e tal, mas nada disso importava. O que importava mesmo era quando acabava o evento, você ia para um quiosque terrível que ficava ali na frente, que só vendia cerveja ruim, tinha nada para comer, era horroroso. Só que lá o mercado inteiro, a audiovisual estava ali, assim. Qualquer pessoa que você quisesse falar, desde um auto-executivo da Sony ou um cara da Indemol, todos estavam no boteco ali, que era o quiosque, tomando cerveja, falando bobagem, e ali eu cansei de ver várias apresentações de projetos acontecendo ali, assim. Isso é inacreditável, né? Velhos e bons tempos de aglomeração, é. O bate-papo é sobre direito autoral. Mas, efetivamente, o que é direito autoral? É sobre o que ele fala no mundo do direito, né? O que é isso? Olha, o direito autoral é um direito que se refere a uma propriedade de uma coisa intangível, né? Na verdade, assim, antigamente as pessoas sempre, quer dizer, a criação, né? A criação do espírito, você fazer uma poesia, você fazer uma música, você já cria da civilização desde que, acho que o homem, muitos anos atrás. E, antigamente, assim, quem fazia, os artistas eles eram contratados pelos, sei lá, pelos monarcas, pelos reis, para tocar, eram as cortes. Então, essa proteção do direito autoral, ela não existia, eles se recebiam ali. Quando aconteceu que, quando veio a criação do, aquele negócio do miógrafo, tipógrafo, que começou a reproduzir em massa as partituras e tal, os autores começaram a se sentir prejudicados, porque, de repente, eles, aquilo tomou um alcance muito maior e eles não tinham uma proteção em relação ao direito deles. E aí, sei lá, mais ou menos 1500, sei lá qual é o ano, mas é por aí, teve uma primeira lei que protegia, que se chamava Estatuto da Reana, na Inglaterra, que protegia direitos autorais como uma propriedade intangível, que você não pode pegar, tipo assim, porque é muito fácil falar, esse copo é meu, Gabriel, não pega. Agora, se eu falar, essa música é minha, Gabriel, não sai cantando e não sai cantando dentro, é impossível você controlar isso. Então, o direito autoral é uma forma de proteger o criador, o autor, né, que está aí hoje, né, a gente tem essa nossa lei de direitos autorais hoje, mas é uma forma de proteger o criador, é, para que ele tenha estímulo para continuar criando. Até é engraçado que hoje, estudando para a sua live, eu até não tenho uma frasezinha engraçada, que a primeira frase que tinha lá no tal do Instituto da Reana, que ela dizia que aquilo era um ato para incentivar o aprendizado, para o encorajamento do aprendizado. ou seja, ela estava querendo dizer assim, pô, se vocês, porque também era proteção de obras artísticas, literárias, científicas, né, de livros e tal, então assim, pô, se vocês começarem a reproduzir isso e o autor na ponta não tiver, suas famílias não tiverem retorno sobre isso, eles não vão ter estímulo para continuar escrevendo e produzindo conhecimento e produzindo arte, produzindo essas coisas, entendeu? Certo. E o direito autoral, né, aí já se aproximando, né, do audiovisual, a gente acaba lidando com o direito da imagem, o direito do autor, né, do argumento, do roteiro e o direito relacionado à música, né, que ainda tem subdivisões e tal, como é que é isso, né, o direito da imagem, vamos começar com uma foto, né, quais são os direitos que estão envolvidos nela? Bom, um bom exemplo é uma foto, porque uma foto, ela tem o autor da foto, que é o fotógrafo, então você tem um direito de proteção autoral em relação ao autor da foto, se você quiser usar uma foto no seu filme, você vai ter que identificar quem é o autor da foto e pedir uma autorização para esse autor da foto, para esse uso que você pretende fazer, se essa foto estiver retratando outra pessoa, esse retratado nessa foto, também tem que, dependendo do contexto, claro, da obra e tal, mas também precisará autorizar essa retratação, esse uso da imagem dele, que é um outro direito, que não tem nada a ver com o direito de autoral, é um direito de personalidade. E seu direito de personalidade, né, certo? É, o direito de personalidade, que a gente chama direito de imagem, assim, que também é muito comumente chamar direito de imagem, mas ele não se refere só à imagem, ele se refere aí que, que é onde pega, que ele se refere a questões da sua personalidade, a sua honra, a sua reputação, então assim, se você fizer um filme, você, a gente enfrentou isso, né, na Viralata, em relação ao filme Palácio 2, né, que a gente, quando estava costurando, muito antes mesmo, no início, a gente já pensava assim, é, ah, a gente precisa pedir autorização da família do Sérgio Nair, né, lembra? A gente não estava falando da imagem dele, a gente estava contando um caso, a gente tinha ali um exemplo que a gente estava contando um caso, de um fato histórico, que é um prédio que caiu, que por acaso, vai esbarrar na história do Sérgio Nair, de um engenheiro irresponsável, enfim. Pra quem não sabe, só pra dar uma situada, Paula, o Palácio 2 foi um filme que a gente fez, um documentário, deve ter uns dois anos, mais ou menos, e ele contava a história do prédio chamado Palácio 2, que em 1998 caiu, e esse prédio foi construído pela Sérgio Nair, do então ex-deputado federal Sérgio Nair, que já morreu já há alguns anos atrás, né, e aí vem aquela pergunta clássica, né, poxa, era um filme que naturalmente tomava um lado, né, a gente defendia, de certa forma, um lado, o lado dos lesados nessa situação que eram, né, os moradores, né, a gente não, não posso dizer que a gente fez um filme apartidário, um filme totalmente, não foi, nunca foi a proposta, a proposta sempre foi contar o lado dos ex-moradores, né, então seria difícil conseguir a autorização da família do Sérgio Nair, dos herdeiros do Sérgio Nair, para poder fazer um filme sobre a história dele, né. Como é que funciona, no caso, sendo ele uma pessoa pública? Porque não estamos falando ali de uma pessoa qualquer, né, o cara era um deputado federal, o cara estava sempre na mídia. E aí, no caso de uma pessoa que está sempre na mídia, um caso que é uma figura, que é um artista, que é um político, ainda assim você precisa dessa autorização? Se você estiver retratando o que é público da vida dele, não, entendeu? Você não vai precisar. Agora, se você estiver entrando numa seara privada, né, como a gente está falando, da privacidade, coisas que não são fatos e que você, de alguma forma, difame ou... Você precisaria de uma autorização. Porque é bom, acho que é importante a gente falar de autorização aqui, que hoje em dia, né, a gente tem desde, acho que 2015, o resultado daquela ação direta de inconstitucionalidade, justamente em relação a biografias e semi-biografias, que foi, deu início lá por conta daquela história até do Roberto Carlos, muito polêmico, que algumas pessoas devem lembrar, e que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 20, que era que pedia que você tinha que ter uma autorização prévia do retratado para falar da vida dele, para usar os escritos dele, a voz, a imagem e tal, isso cai, quer dizer, cai não, mas tem uma decisão do STF que passa, que interfere diretamente no artigo lá do Código Civil, então se hoje em dia você não precisa de uma prévia autorização, as pessoas pedem, se você for fazer um filme na Ancine, para quem está ouvindo aqui, você vai fazer um filme sobre uma personalidade, a Ancine vai te pedir, de repente, de ofício num edital? Vai, mas você pode contestar, porque o investidor, ele também não quer se ver numa situação em que ele vai colocar um dinheiro no filme, e amanhã o filme vai ser embargado ou embargado por uma questão de direito de imagem, entendeu? É, porque eu ia até provar que pode ou não pode, isso pode atrapalhar muito o plano na distribuição do filme. É, mas antigamente você tinha um artigo que, assim, era muito mais difícil você ganhar uma liminar, porque o artigo falava que você tinha a obrigação da autorização prévia, hoje em dia o artigo tem que ser, ele não mudou a letra do artigo, continua mesmo, mas ele tem uma, se você entrar na lei agora ela vai estar lá, depois do artigo, interpretação conforme a constituição, ou seja, você não pode exercer o seu direito aqui para barrar a, como é que se diz, a coisa do conhecimento que a gente precisa ter, um fato histórico. Então é uma forma de fazer com que determinados princípios constitucionais de circulação do conhecimento cheguem, barrem essa imposição de uma pessoa pública, por exemplo, que não faz o menor sentido se você queria fazer um filme sobre a minha vida e começar a falar da minha vida e que interesse eu tenho, no máximo, no mínimo, você está invadindo a minha privacidade, entendeu? Se eu não tiver um motivo para você fazer. Então, acho que esse é o conselho que a gente sempre te deu nos filmes que a gente, que é sempre filmes bem polêmicos, com bastante, né, aí na vira-lata, né? Além do Palácio 2. Com questões a resolver, né? É, de direitos de terceiros, com muitos direitos de terceiros envolvidos, né? Que são esses direitos de imagem, direitos de propriedade intelectual, que são direitos autorais. Mas é isso. Então, assim, eu quis falar dessa biografia que você não precisa, mas a gente passa por um risco que, claro, em tese todo mundo pode entrar com uma ação lá e falar, ah, não sei o que é isso, sair no jornal, isso gerar uma polêmica negativa ou positiva para o seu filme, ah, o cara não autorizou, entrou com um pedido de eliminar para o filme não sair, mas a gente tem uma jurisprudência mais forte hoje para segurar, vamos dizer assim, o negócio. Certo. É, chegou até uma pergunta aqui, geralmente eu não respondo perguntas no meio, tá? Até queria falar, pra quem tiver uma pergunta, vai colocando aí que a gente depois para um momento só para responder perguntas, mas essa é bem pertinente, né? Que existia, além do Sérgio Nair, né, outros envolvidos e tinha um engenheiro, né? Aliás, tinham dois engenheiros que estavam muito ligados à obra e que foram a julgamento, foram indiciados e tal. Nesse caso, ele não era uma pessoa pública, ele era apenas um engenheiro, né? Então, ele também não autorizou, né? Então, nesse caso, eu teria um risco maior até, ou não? Você acha que eu teria um risco? Eu me lembro que a gente até conversou sobre isso, porque o processo não tinha tramitado e julgado em todas as instâncias, não era isso? É. Então, assim, a gente poderia, o processo é uma peça pública, é uma coisa que você pode trazer para o seu documentário, uma informação de um processo, a não ser que ele corre em sigilo de justiça, você pode levar ele para o documentário isso. Mas eu me lembro que na época a gente também, você tinha até uma consultora criminal, né, eu acho, em relação ao processo, um advogado, eu me lembrei que a gente conversou sobre isso. Porque, assim, a gente não condenar o cara, né? Porque ele está passando por um processo, por um julgamento, entendeu? Assim, então, ter esse cuidado, essa ética, eu acho que você pode ter um lado, como você falou, não é um documentário apartidário, eu acho que nunca é, a gente sempre tem uma premissa, entendeu? Mas você tem que ter muita responsabilidade, muita ética com contar essa história, com jornalismo. É, super concordo, cara, assim, para fazer um adendo aqui, o que eu digo é que naturalmente você acaba contando uma história, o próprio trabalho de montagem é você contar uma história, é você selecionar o que que entra, o que que não entra, de forma que aquilo, no final, vai gerar um pensamento, né, acerca daquela questão. Então, naturalmente, você vai tomar um partido, né? Então, fica óbvio, né, isso. Agora, eu não posso dizer que fulano ou ciclano é culpado ou não culpado. O que eu apresento, né, e isso é a forma que eu gosto de fazer documentários, eu apresento os fatos, né, os fatos que são ditos e que são de conhecimento público ou de conhecimento de uma outra pessoa, entendeu, que possa vir a contar um fato e tudo mais, né? Então, eu não tomo, eu como documentarista, como produtor de documentários, dizer, eu acho que é isso, eu acredito que é aquilo. Não, eu apenas me limito, né, a contar o que está diante de qualquer pessoa que queira buscar essa informação também, né? É um pouco o que aconteceu. Pra gente sair aqui da questão de imagem, né, eu vou lembrar aqui de um outro fato, né, desse documentário. Porra, tinha... A gente imagina, né, a gente fez esse documentário, foi com a parceria com a Globo Filmes, Globo News, com a Urca, foi uma galera de piso, foi legal. E a Globo liberou pra gente acesso a todo o material de arquivo jornalístico, né, das matérias jornalísticas que eles fizeram ali naquela época. Cara, aí tu imagina, né, pô, seis horas da manhã, logo depois que uma parte do prédio caiu, tinha reportagem entrevistando moradores lá, falando, e aí, o que aconteceu? Então, o cara dando depoimento. E tinham várias pessoas atrás que passavam pra um lado, passavam pro outro, aí falavam uma coisa, falavam... Aquelas pessoas, muitas delas, ninguém sabe quem são, né, assim, é... E a gente fez um trabalho extenso de tentar encontrar aquelas pessoas, né, de perguntar, a gente criou grupos com os ex-moradores, a gente mandou e-mail pra associação, a gente fez... Falou com a Globo, com todo mundo que a gente podia, que tinha acesso. A gente botou até anúncios na internet, olha, se você conhece alguém, que... Se você reconhece essas pessoas aqui, por favor, entre em contato. Mas, não conseguimos. Então, muitas pessoas ali não tinham autorização. Como é que funciona nesse caso, Paulo? O que que você acha? Então, é... De novo, a gente tava mostrando um fato, né, jornalístico. O foco não eram aquelas pessoas, né, aquelas pessoas estavam ali por conta daquele... Daquele acontecimento. A gente costuma dizer, assim, é... Tem umas regras, né, que a gente fala que são três regras dos três passos pra você saber. A pessoa sabia que ela tava sendo, né, é... Tinha uma intenção de... Gravada, né? Naquele caso ali não era, porque não é você filmando um documentário totalmente jornalístico, as pessoas chegando, a confusão acontecendo, o prédio caindo, as pessoas correndo, desesperadas. Então, de novo, eu volto nessa questão de o quanto você estaria com o uso daquela imagem, retratando o seu filme, que aparece, como que a gente diz, é uma coisa que é periférica, né? Aquelas pessoas estão ali, aquilo faz parte daquela cena principal, vamos dizer assim. Se você não está denegrindo a imagem daquela pessoa, claro que ali poderia ter um fato psicológico muito grave, eu acho. No caso dessa cena em si, uma cena muito chocante, uma cena, né, de que se eu tivesse servido aquilo lá, de repente, eu não ia querer ver minha mãe desesperada, ou sei lá o quê, alguma coisa que... Sim. Acho que você vai numa questão do psicológico, que é também uma questão emocional, que não está escrito na lei que a sua personalidade tem uma questão emocional, mas ela tem, ela tem a ver com a sua honra, né, com como você vai se sentir, tá? Mas assim, a gente tenta minimamente, assim, pessoas que estão em primeiro plano, que de alguma forma estão se colocando numa situação que possa... Às vezes acontece, por exemplo, assim, eu costumo dizer isso em sala de aula, assim, ah, você apareceu numa manifestação e você estava lá com o negócio do Lula, e você depois, você não gosta mais do Lula, e agora você odiou que você apareceu no filme com aquele negócio, porque você é um... até tem um direito, até que eu aprendi recentemente com o Sérgio Brão, mestre, colega, agora não vou lembrar o nome do direito, mas é um direito à identidade, alguma coisa assim, tipo assim, ó, teve um caso que ele até contou que o cara foi filmar um barzinho gay, uma coisa assim, e os caras saíram na imagem, no jornal, estavam falando, ah, os bares LGBT aqui na região e tal, não sei o que, quando colocaram a foto, colocaram a foto do cara e o outro cara, só que ele estava no bar com a namorada dele, que estavam as duas namoradas no outro lado da mesa, e ninguém fez aquilo, ele falou assim, não é uma questão da minha imagem, é uma questão da minha identidade, não é preconceito porque eu não sou gay, mas eu não sou essa pessoa e você está me colocando nesse lugar. Então, tem várias questões que são delicadas em relação ao uso da imagem, principalmente se elas são o foco principal daquela cena, né, você tem que ter esse tipo de cuidado. E o uso da imagem indiscriminadamente, quer dizer, numa ficção, numa coisa que não esteja justificada por esse artigo, porque a lei de direitos autorais, assim, no caso aqui é direito de imagem, a gente não tem um fair use no direito de imagem, mas você faz uma analogia, que é tipo assim, ó, eu estou usando aqui, quando você usa o disco da Blitz, como você falou, eu estou contando uma história, isso aqui faz parte da contação de história, não preciso pedir uma licença para mostrar a capa do disco, vamos contar essa história, entendeu? São formas que são flexibilizações na lei, um artigo inteiro que está lá, que é muito subjetivo, a gente sempre conversa muito sobre isso. Isso lembra vários fatos, né, acho que a gente agora pode trocar de filme aqui na nossa conversa, né? Fala, é. Falando aqui de filme, né, depois do Parlasa a gente fez o Blitz. Né, literalmente sobre a banda Blitz, com a Ivano Mesquieta e tal, foi um projeto incrível, está até aqui com um postezinho aqui atrás, tenho muito carinho por ele. E nesse filme a gente teve outros tipos de problema, né, não vou nem chegar na música ainda, né, mas na imagem, né, tinha uma questão de, caramba, porra, a gente tem que, porra, vamos contar a história da Blitz, cara, tem que filmar, tem que ter imagem do Rock in Rio, porra, do primeiro Rock in Rio, tal, tal, tal. Aí começa, né, caramba, a imagem do Rock in Rio, beleza. De quem é a imagem? Aí a luta era essa, né, pô, de encontrar quem é o dono daquela imagem. Aí o Evandro, né, o Evandro dizia, não, Gabriel, porra, bicho, as imagens eu tenho tudo aqui, tô aqui gravado aqui no DVD, no meu HD aqui, eu vou te arrumar, tá tranquilo. Aí ele falou, porra, mas não é isso, tal, porque tinha uma questão, né, o Evandro tinha guardado milhares de imagens que ele tinha gravado dos shows que ele fez, só que ele não tinha direito sobre aquela própria imagem, porque aquela imagem, ele tinha o direito de personalidade dela, mas o direito dela era também de quem gravou aquela imagem, certo, Paula? Do cinegrafista, você tá falando? De quem fez aquela imagem? Ou do cinegrafista, né? Ou a produtora que fez o show, que fumou o show, né? Sim, com certeza. Então, ele tinha uma parte do direito, que era o direito, então ele poderia autorizar, cara, eu autorizo você usar as imagens do Rock in Rio, só que ele não pode autorizar o uso total, ele só pode autorizar sobre a imagem dele. Sim. Nesse caso, além de que ele seja o autor das imagens, que ele tenha feito como ele fez lá, quando ele foi lá pra ganhar o prêmio lá, que ele fica fazendo alguma coisa, aí ele gravava as imagens dele, foto que ele tirou. É, aqui eu tô problematizando aqui pras pessoas entenderem, né, o tipo de situação que ocorre, né? Então, a gente teve que comprar essas imagens, essas imagens eram parte da Dream Factory, que é a dona do Rock in Rio, lá do Medina, e tal, tal, tal. E da Globo. Ou do Multishow, agora eu não lembro, né? Multishow da Globo, enfim. E, cara, e aí era uma treta, porque parece que um Rock in Rio tava com os dois, o outro já não tava, entendeu? Então, tinha uma questão ali complexa nessa situação. E aí, Paulo, eu queria que você falasse agora um pouco da imagem, né? Nesse caso, quem eu tenho que buscar numa situação dessa, né? Por exemplo, pô, encontrei um show do Evandro, né, da Blitz, no YouTube. Cara, eu não sei que show é esse. O que que eu faço? Que caminho você indica seguir? É, você precisa identificar esse autor, assim, qual caminho seguir esse... E se eu não identificar? Se você não identificar e quiser usar ainda, assim, sem identificar, você tá correndo um risco de ter um autor te processando, enfim, te notificando por uso indevido de propriedade intelectual. Normalmente, né, assim, as músicas são muito fáceis, elas estão editadas, elas têm as gravadoras, as obras audiovisuais, entendeu? Assim, essas gravações, imagina, antigamente, tava com a Super 8 na mão, tá aquelas câmeras, essas coisas, realmente, esses registros que não foram feitos por uma Globo, uma produção e tal, é difícil você identificar o autor das imagens. Mas quando a gente tá falando só de uma imagem, assim, é pura e simplesmente uma fotografia ou eu peguei minha câmera e abri. Agora, quando você já tá falando de uma filmagem, que foi uma filmagem de um show, que por trás envolve uma produtora, que aí a gente tem, eu não vou entrar nessa seara, mas o direito autoral, ele tem, né, quem dirigiu aquela filmagem, que é aquele assunto que a gente tava falando hoje, ou mais, sei lá, mais cedo, sobre a questão das lives depois que elas ficam, né, um show. Então, assim, quem é o produtor daquilo? Porque é pra ele que você vai ter que pedir. Quem tem a propriedade, o direito patrimonial, normalmente, pra uma obra audiovisual, é a produtora, a sua produtora, né? Você recolhe os direitos de todas as pessoas que participam nessa obra, né, seja o diretor, você cede, eles cedem pra você, mas você é que é o dono do direito patrimonial. Então, se for uma produção audiovisual, você tem que tentar buscar quem é a produtora. Às vezes, lá fora, eles licenciam pro distribuidor, o distribuidor vira titular daquele direito. Então, assim, é uma coisa de pesquisa mesmo, que dá trabalho. E se você resolver usar uma propriedade sem autorização, você saiba que você tá correndo risco. Você pode colocar um disclaimer, né, a gente tentou identificar, como vocês fizeram, de muito boa fé, de querer identificar até pra isso, pra evitar um constrangimento, pra uma pessoa que não queria se ver numa filmagem daquela e tal, ou alguém mandar processar seu filme porque colocou... Pra evitar treta, né, Paula? Pra evitar treta, né? É, essa é a questão, né? Exatamente, exatamente. Que, em tese, tudo tem que ser autorizado. Quer dizer, a não ser os que você consiga classificar dentro do Fair Use, você... O resto, você precisa de autorização. A autorização pode ser até... Legal, legal. Até gratuita. O dono, o titular do direito, te fala, ok, pode usar. Mas tem que ser... Aqui no Brasil, a gente tem uma máxima no direito e que quem paga errado, paga duas vezes. Quem pede autorização pra pessoa errada e paga pra pessoa errada, vai ter que pedir depois pra outra. É, isso me levou a uma pergunta aqui também, né, que fala, porra, se o cara posta no YouTube, ele tá tornando público, ou pelo menos ele tá tornando acessível ao público, né, na verdade, né? Porque, de certa forma, ele tá tornando público algo que ele não tem direito de tornar público, né? Só que aí eu vou levar uma segunda pergunta, né? Vamos lá, tô no seguinte contexto, né? Esse suposto show do Evandro, que eu tô pensando numa situação hipotética e tal, não aconteceu isso no filme, gente, mas a situação seria... Porra, tem um show do Evandro, cara incrível, que o Evandro indicou e tal, tal, tal. Encontrei o show na internet, porém, nem o Evandro, nem eu, ninguém sabe da onde veio aquele show. Porém, aquilo tá no YouTube, né? Só que eu não posso usar. E nem o cara que postou no YouTube poderia ter postado, a não ser que efetivamente ele fosse o autor. Só que aí o Evandro tava lá na casa dele e a gente tava gravando uma entrevista com ele e ele resolveu mostrar o show no YouTube da casa dele. E aí? Eu posso filmar o Evandro mostrando um show que ele fez no YouTube? Foi uma saída bem criativa, se você pensou nisso, porque é isso. Você usou uma forma de dizer que você não usou. Porque aquilo que eu te falo assim, quando você fala que foi lá na Globo, ela disponibilizou. A Globo tem o acervo, né? Ela tem um centro de pesquisa que ela tem um acervo que esse material tá lá. Mas você também poderia ter achado esse acervo, se foi uma coisa pública, que era uma notícia, você pode ter achado na casa de alguém, que alguém gravou e tal. Então, assim, na Globo você vai conseguir o acervo de alta resolução, porque eles foram os próprios criadores, vamos dizer assim. Mas para além do acervo, tem o direito da propriedade intelectual sobre os proprietários daquilo. Aí você vai me dizer assim, em tese você teria que pedir autorização. Teria, porque apareceu. Tem um caso muito famoso, que é da Fox, né? Por causa do uso dos flinchos. Dos flinchos, não, como é o nome daqueles cabeçudinhos amarelos? Simpsons. É, Simpsons. Simpsons, que eles estavam filmando um documentário. Olha que interessante. Os caras estavam filmando um documentário sobre os contra-regras dentro do, sei lá, do teatro, sei lá, coisa bem erudita, assim. E os caras estavam atrás filmando os caras. E os caras estavam lá atrás, na coxia lá, jogando um carteado, fumando cigarro, e atrás estava passando os Simpsons. E eles não quiseram cortar, porque eles acharam tão interessante, assim. Os caras passando lá a música clássica mais tal, e de repente ali atrás, os caras estavam ouvindo Simpsons. E quando eles foram pedir autorização, a Fox pediu mais do que o valor do filme para deixar aquele um trecho de cena, assim, que parecia aquilo. Que era interessante do ponto de vista da contação de história, né? Não era uma edição. Sim, sim, sim. Era uma documentária. Mas aí o cara tirou. E faz parte da história, né, cara? Faz parte da história. O fato do cara estar vivendo Simpsons. Isso faz parte do perfil daquela pessoa, né? É isso, exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, ele tirou, obviamente, porque como ele foi provocar o titular do direito, o titular do direito negou. Então, às vezes, quando você quer usar uma coisa que você não quer provocar o titular do direito, você nem provoca. Às vezes, ele nem vai ver. Você vai ficar com aquele índio lá para sempre. Eu tenho um caso desse no meu filme. Já te contei também. Que o cara começou a tocar no radinho de pilha, no documentário, começou a tocar uma música do Huli Iglesias, sei lá o quê. Não fala não, cara. Vai que ele está ouvindo aqui. Ai, meu Deus. Fala aí, estou brincando. E aí, o contexto também era muito interessante, porque eram os caras que estavam lá num campus de refugiados presos, que tinham sido justamente exterminados da terra deles pelos espanhóis. Ou seja, aí vem o Huli Iglesias, que é o ícone da cultura espanhola, e canta. E o cara fala assim, ai, Huli Iglesias, conhece? Adoro, é namorado. Os árabes que falavam um pouco de espanhol, porque eles tinham sido colonizados pelos espanhóis. Você acha que o diretor queria tirar essa cena? Não, não. Você acha que eu ia ligar para a Warner para perguntar quanto que era o Huli Iglesias, não sei o que, não sei o que lá? Sem condições, né? Não, eu acho que não. A gente ligou, inclusive, como produtor, a gente ligou. Custava 3 mil dólares cada um para a editora e 3 mil para a gravadora. Porém, a gente ignorou e o diretor deixou. Foi uma decisão de deixar esse risco. Eu também deixaria, cara. Correu-se. Eu me lembro que ele esticou a cena, assim, né? Ele deixou o som, aí ele mudou de outra cena e continuou com a música. Eu falei, faz o seguinte, deixa só naquela hora. Tô indo forçar lá. Tem essa coisa, né? Quando você pega a trilha e transforma ela numa trilha, literalmente, ela não faz parte daquele ambiente, mas você constrói colocando outras imagens em cima, ela virou trilha sonora. Ela deixou de ser uma música que estava passando ali e, caramba, por um acaso, estava tocando essa música e ela passou a ser uma trilha do filme. Aí, sim, eu acho que é um risco maior, né? Sim, acho que o risco ficaria mais exagerado. Você sai da sua defesa de Fire Music que você tinha ali, na minha opinião. Eu pedi para ele tirar e ele tirou dessa extensão aí, vamos ver. Mas é isso, eu acho que a grande... Legal. Um dia, você vai mandar o filme para lá, para o Rúlio. Rúlio Iglesias, dá uma olhada nisso aqui, cara. Eu não. Olha como é que a galera te ama. Você nem senta vírgula, né? É um trechinho. Não, acho que era Henrique Iglesias, filho do Rúlio Iglesias, uma coisa dessa. Acho que talvez fosse o mais jovem, porque os caras eram jovens, os árabes eram jovens. Mas, enfim, vocês têm que ser muito criativos. Isso vocês têm que ser, porque senão ninguém faz filme. Claro que respeitando os autores, tá? Por favor. Eu vou passar para a parte aqui musical, né? Porque a gente já... Caramba, o papo está passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido nesse papo, né? Então, cara, a gente falou aqui de imagem, 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 imagem. Mas e música, né, cara? E música. Porra, eu achei que fazendo um filme da Blitz ia ser mais fácil. Afinal, pensei eu, né, pô? O Evandro e a banda e tal, eles são os autores e proprietários daquela música. Porra nenhuma, né? Mal sabia eu que era uma galera, uma confusão. E ainda tinham questões, um brigou com um, que brigou com o outro. E aí tinha treta entre eles e tal. Pô, foi extremamente complicado. Chegamos aí, um resultado final. O filme está aí. Para quem quiser ver, está no NetNow, está no VivoPlay, no Look, nas principais plataformas de VOD. Mas a questão era, Paula, a música tinha uma questão. O Evandro também falava para mim, Gabriel, eu vou gravar a música para você. E aí você pode usar no filme. Só que tem o direito da gravadora e tem o direito da editora. Sim, não resolveria isso se eu não fosse o único autor. Pois é, como é que é isso? Qual a diferença entre a gravadora e a editora? Quem é dona do quê? Como é que isso funciona? Então tá, vou tentar explicar isso de um jeito bem simples. A música, né, quando ela é criada, ela é criada só a música. Vamos dizer, uma partitura ou um lá, lá, lá. Às vezes ela é lá, lá, lá com uma letra. Isso é a música, a composição que tem proteção autoral, de direitos autorais como obra musical. Ainda bem que você não seguiu nossa carreira musical, hein, Paula? Do lá, lá, lá para virar música. Não, porque eu quero dizer o seguinte, que a música, ela não tem... Aquela coisa quando a gente pensa da... Ah, tá tocando, não sei o quê. Aquilo é o fonograma. É disso que a gravadora tem direito. A música é o Evandro sentado com os caras ali, bêbado, arranhando uma vitrola. Isso aqui lá com fá, dá isso aí e tal. Escreve. Tem gente, tem autor que nem sabe escrever partitura. Eles botam a gravação fazendo, às vezes, um... Você tá brincando assim, é, como é que só um solfejo mesmo, sabe? Assim, de como é a melodia. Então, assim, a música, ela tem essa parte da criação da composição, que inclui a letra e a música, que qualquer um pode cantar, tocar, enfim. Quando você vai cantar e tocar, você já vai para a execução da música. Então, quando você... O Evandro, ele foi lá e criou, sei lá, Estou no Espaço do Paraíso. Ele criou. A própria Blitz gravou, mas amanhã podia ser que alguém mais quisesse gravar. Esse direito de composição, se eu quiser gravar Estou no Espaço do Paraíso no meu disco, que agora eu quero ser cantora, eu vou ter que pedir autorização para os autores, compositores da música. É um direito que a gente chama editorial, vamos dizer assim, mas é um direito de composição. A Lei de Direitos Autorais, ela protege a obra musical. Só que tem um capítulo na Lei de Direitos Autorais que fala dos produtores fonográficos, que são esses caras que, antigamente, hoje em dia você não consegue visualizar, mas antigamente era isso, os caras entravam para uma gravadora, a gravadora dava um monte de carros, boates, navios, mulheres e tal. Dava um avanço, né? E dava um advance, uma grana, e eles que produziam, é ele que paga. É como você, o produtor audiovisual, é a mesma coisa. Você que junta todo mundo para poder acontecer a obra audiovisual, o diretor que é o autor, o cenografista, o diretor de ar, você junta todo mundo e você foi o cara que tomou a iniciativa para que aquela obra audiovisual se concretizasse em uma mídia, em um suporte, em uma coisa e pronto. Isso daí, no audiovisual, só existe com isso. Então, para a obra audiovisual, esse exemplo de essa comparação foi muito feliz, mas assim, só existe a obra audiovisual depois que o produtor fez tudo isso e fez isso acontecer. Na obra fonográfica, não. É na obra musical, não. Ela existe, mesmo se não tiver ninguém nunca gravado um fonograma dela. Nunca tiver ninguém ido para um estúdio, botado um violão, não sei o quê. Então, para cada gravação daquela música, aquela obra musical protegida por direitos autorais, que qualquer autor criou e tal, que são os autores, você pode ter vários suportes, que são os fonogramas, e esses são da titularidade da gravadora. Hoje em dia, a gente tem muito produtor independente, que é o titular do próprio fonograma também, faz o próprio disco. Mas antigamente, isso era bem dividido. O autor criava e a gravadora contratava ele para ir para o estúdio, para criar os fonogramas. Esse fonograma é o que você usa, às vezes. Você vai lá e coloca uma música da Blitz, você está usando o fonograma, então você está usando o direito dos autores e o direito dos donos do fonograma, que é a gravadora. A ideia do livro do Evandro, eu posso cantar uma música, você não estaria usando o fonograma. Você só precisaria pedir autorização para os autores. Se você pega uma música no filme, outra pessoa vai tocar. Você não está usando um fonograma que já é de alguém. Você está criando o seu fonograma, está indo para o estúdio, está botando o baterista, está botando o cara, está botando o gravador, o microfone, e criou um novo fonograma. Então, vamos pensar na prática. Vamos pensar na prática. Paulo, a gente está fazendo um filme e, porra, a gente quer botar uma música do, sei lá, da Marisa Monte. Porra, pensei que ela é uma música e tal dela, quero botar e tal, porque eu acho que tem tudo a ver ali com aquela cena. E aí, como é que eu faço numa situação dessa? Quem eu devo buscar? Eu devo buscar a Marisa Monte? Eu devo buscar a editora, a gravadora? O que eu faço? Se você vai usar o fonograma, se você vai usar o fonograma ou você vai pedir para o autor cantar? Porque, às vezes, o seu ator principal vai cantar no sarau da cena. Esse é o meu exemplo. Seu ator principal vai cantar uma música de autoria da Marisa Monte numa cena. Você só vai procurar a editora. Não, calma aí. Não complica, não, Paulo. Olha só. A gente vai botar uma música da Marisa Monte que já existe. Fonograma. Então tá, o fonograma. Aquela que eu ouvi, que eu escuto no Spotify, eu acho maravilhoso. Eu quero ouvir aquela música no filme. Eu vou falar com quem? Vai falar com a editora dos autores, da Marisa Monte, e com a gravadora dona desse fonograma. Vai falar com os dois. Eu tenho que falar com as duas? Se eu falar com a editora, a editora não fala com a gravadora, não tem relação entre elas. São coisas separadas. Às vezes é a mesma. Tipo, às vezes é o Warner Chapel e o Warner, sei lá o quê. Warner Music e Warner Chapel, né? Isso, exatamente. Então, às vezes é a mesma, mas as cobranças são por direitos diferentes, eles cobram valores, mas inclusive existe uma prática entre eles que, tipo assim, se a gravadora te cobrou 3 mil e eu tinha te cobrado 2 mil, meu preço agora vai ser 3 mil e é o maior valor que vale pra nós dois. Esqueci até o nome dessa prática que eles buscam no... Acho que da Convenção de Viena, tem uma coisa assim. Mas é isso, você tem que pagar pros dois e nesse caso, se alguém vai cantar uma musiquinha, é só pra editora, entendeu? Ou se você... Certo, porque basicamente a editora é dona da música e a gravadora é dona daquela gravação específica daquela música. Exatamente, exatamente. Você pensa no Chico Buarque. Então, se... Quantas pessoas já gravaram o Chico Buarque? Você pode escolher a gravação que a Marisa Mães tá cantando a música do Chico Buarque. Pois é, porque isso me leva à questão do domínio público, né? Porra, tem uma galera que fala caramba, porra... Cara, o que eu canso de ouvir produtor falando, né? Que às vezes tá viajando, não, cara, vamos usar a música do domínio público e tal, vamos botar uma música clássica e tal, uma porra, peraí, mas essa música supostamente clássica ou supostamente numa outra época que está em domínio público, mas a versão que você quer colocar, ela foi gravada quando? É, então, o fonograma também entra em domínio público, não é ao mesmo tempo. Também entra, certo. Desculpa aí, meus amigos, que eu acho que são 50 anos o fonograma, eu não tô falando certo, 50, 70, uma coisa assim. É que eu saio que era tudo 70, né? Então, é 70 anos, mas a diferença é essa, porque o fonograma, ele entra em domínio público não sei quantos anos, porque eu não tô sabendo agora, não lembrar a condição, após a primeira execução pública daquele fonograma. Então, se ele foi pro Spotify ou virou um disco e tal, o prazo pro domínio público do fonograma começa a contar dali. Enquanto que o domínio público pro direito de autor, de obra musical, que a gente chama do direito editorial, ele só começa a contar 70 anos após a morte do autor. Isso, e se tiver mais de uma após a morte do último. Você vê que você tem um autor que morreu com 90 anos, fodeu, né? Não, você vê esse daí da Blitz, que tem cinco autores, tem que morrer todo mundo pra começar a contar o 70 anos. Que tragédia. Que horror. Pra aquela música que está totalmente no domínio público. É, então assim, eu tô falando isso, tá? Eu tô induzindo esse tipo de resposta, porque muita gente cai numa certa pegadinha de que, cara, não, vamos trabalhar com filme de domínio público. Cara, mas não é tão simples assim. Porque você pegar uma versão em domínio público que a composição, né, ou seja, a parte da editora seja de domínio público, a parte do autor seja de domínio público. E a gravação, pô, tu tá falando uma gravação antiga pra caralho, entendeu? Porra, é que provavelmente... É, nem tanto. Acho que 70... Pô, 70 anos, né, cara? Não, é antigo, Gabriel. Claro que é antigo. A gente tá falando da Blitz, mas assim, é... Tem coisas bem mais antiguas. Não, não, aqui eu não tô falando da Blitz, não. Eu tô falando de outras coisas, sabe? De outras épocas. Você vai pegar, talvez, uma gravação pra estar em domínio público que tem 70 anos. Sim, é disso que eu tô falando. Tem que ser isso. É, e aí também, pô, uma gravação de 70 anos atrás, é daquelas coisas bem místicas, bem assim. Mas tem, tem umas coisas, tem umas coisas bárbaras. Por exemplo, Ernesto de Nazaré, se você entrar aqui na internet, que tá tudo no domínio público. Você pode ouvir aquelas gravações antiguíssimas, assim. Tá lá. Aquelas gravações, para além da autoria, né? Tem aquelas gravações. É, depois a gente fez um outro projeto, cara, que foi o Roda de Choro, que tá aí nos finalmentes, né? Do licenciamento, né? E que vai ser exibido no canal curta, muito em breve, acredito eu, espero eu, nos próximos um ou dois meses. Basicamente, é uma série sobre Roda de Choro. Três episódios. Cada episódio tem um foco em um instrumento específico. Ela faz um paralelo entre as Rodas de Choro do passado, né? E é uma versão contemporânea, né? Do que acontece agora no movimento musical específico das Rodas de Choro. E foi bastante difícil também, porque, imagina, a gente tinha 180 músicas no projeto. E das 180, supostamente, sei lá, 115 tinham, estavam em domínio público, que era um músico muito antigo. Porém, estava em domínio público. A parte editorial. Exatamente, né? Mas qual gravação a gente vai usar, entendeu? Então, o que a gente teve que fazer? Caramba, ok, essas músicas estão em domínio público, a gente vai regravar com o grupo que a gente contratou pra trabalhar no filme e tal, então a gente vai reproduzir, beleza. Só que, cara, isso exigiu, né, uma organização, assim, absurda, assim, realmente, assim, deu um trabalho monumental pra conseguir mapear todas as músicas que a gente iria gravar e, cara, entender a cadeia, de autores, de pessoas envolvidas que estão naquela... Pô, enorme! Aí tem uma música que foi gravada nos anos 30, pô, e aí? Ah, pô, essa música foi gravada pro fulano, junto com o fulano, nos anos 30, e depois foi pra gravadora X e aí o cara, você não sabe se ele morreu, se passou pra... Pô, pra entender isso, foi um trabalho que, se eu posso dar uma dica aqui pra produtores, né, que lidam com documentários, em especial documentários musicais, ou que trabalham com muita imagem de arquivo, é... Eu diria que é algo pra fazer antes, cara, porque é uma dificuldade tão grande e se leva tanto tempo pra entender realmente, né, quem é dono daquela música ou daquela imagem e tal. Cara, a gente levou seis, sete meses só pra essa parte. E olha que eu sei, porque eu também trabalhei nesse teu projeto e eu sei que você tem uma assessoria do pessoal do PRO, porque esse pessoal do CHORO, eles conhecem muito, conhecem a história, né? Sim, 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 sim. Então devem ter te ajudado bastante a andar por aí. Eu sempre também frequento lá. Loucura, né? Loucura. É. Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de dar aquele like. Bom, Paula, mas eu falei um pouco, né, da tua carreira e me chamou a atenção aqui que você tá no audiovisual, mas você era do mercado financeiro. Que história é essa, Paula? Conta um pouquinho aí da tua vida, como é que tu chegou até aqui. Nossa. É, na verdade, a minha ida pro mercado financeiro foi depois que eu saí do audiovisual. Trabalhei desde novinha, desde o meu início da faculdade até meus 31 anos. E aí aconteceu um fato triste, tal, que me fez rever a vida assim, pô, só tenho 31 anos e era muito dinheiro. Preocupação, o business core dos caras é o dinheiro, é o lucro, o capital. E aí aquela coisa daquela insatisfação, a juventude, eu falei, ah, não, eu vou largar tudo. Aí eu larguei tudo e minha prima tava montando uma web rádio, a primeira web rádio brasileira em Belo Horizonte e eu fui pra lá meio que num ano sabático, fui morar lá em BH, trabalhava nessa produtora que fazia música, rádio. Aí, de repente, a gente foi contratado pra fazer programas de televisão, a gente fazia uma revista cultural semanal num programa, num canal local lá, começamos a fazer produto pra aeroporto, também audiovisual. E aí eu comecei ali, eu falei assim, pô, peraí, eu não preciso largar minha carreira, tem alguma coisa aqui que é do direito também, vou voltar pro Rio, aí voltei pro Rio, me especializei em propriedade intelectual e tô aí. O Flávio, meu sócio, hoje em dia, naquela época a gente já tinha uma parceria e ele já começou a trabalhar na Rio Film, então começou a escoar uma clientela do audiovisual, porque o direito autoral é muito amplo, aqui a gente vai falar de vários direitos autorais que se inserem dentro da obra audiovisual, que é super complexa, mas acabou que a nossa clientela se formou bem mais pelo audiovisual, não que a gente não atue também nessas outras áreas, então hoje em dia a minha vida, o core business dos meus clientes é a arte, né, cara, que é muito mais legal, assim, eu acho que eu dei uma grande guinada, posso ter perdido um dinheirinho na bolsa aí, como você falou, mas... É, cara, sabe que eu me aventuro lá de vez em quando também, cara, eu sempre que eu acho que eu tô me dando bem, depois eu faço uma merda, sempre, cara, assim, e mesmo quando eu estudei muito, olha que eu estudei bastante, assim, mas ainda assim... Mas eu sei, eu posso dizer que o Gabriel é um dos meus clientes que entende do negócio econômico, isso é uma coisa muito importante para um produtor, eu acho, assim, você tem essa característica que eu acho... Eu adoro, mas você entende as coisas que você gosta, né, cara, é foda, fica muito mais fácil quando você tem interesse pelaquilo, né, é muito mais fácil você pesquisar, você acabar se entendendo, né, é muito mais tranquilo. Mas, Paula, ainda falando sobre você, você disse que você sempre fez audiovisual, né, sempre trabalhou com audiovisual e de repente foi parar na área desse mercado financeiro. Não, o que você fazia? Eu fazia o mercado financeiro, foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. Desde o meu primeiro estágio, eu fui trabalhar no grupo Kikatu, na época era o banco Kikatu, aí fiz dois anos de casa e meu chefe não podia mais ficar como estagiário, meu chefe me contratou como Aspone, assessora de PN, e aí fui ficando, fiquei 11 anos no grupo e depois... Nossa, nossa, quer dizer, dei uma saída, pedi demissão, eu era maluca, me chamavam de volta, me chamaram três vezes de volta, fui morar fora, eu casei no exterior, voltei, me chamaram de volta, até que com 31 anos essa migração para o entretenimento foi realmente definitiva, acabou, rompia, rompia, financeira. Eu até ocultei uma parte aqui do teu currículo que você também é produtora, eu falei, cara, é coisa demais, não vai dar para falar isso tudo, mas eu estive lá no lançamento de um filme, como é que era o nome, cara, que você passava lá na África? O Deserto do Deserto, era no Saara, no Western Sahara, no Saara Ocidental. Que tu foi produtora executiva. Eu fiz parte da produção executiva local e a distribuição que foi o maior desafio, que foi fazer a distribuição mesmo, que foi bem legal. Legal. Paula, a gente tem um último quadro, né? É um quadro bem inovador, ele basicamente é de primeiro, eu falo uma parada, você me fala outra, assim, nunca foi feito isso hoje. Nossa, na história da gente. Vamos começar. Me fala uma paixão na sua vida. Nossa, a natureza. Legal, legal. Diria que para mim também. Um filme. Putz, um filme, cara. É Palacetor ou Blitz? Eu ia falar isso, Palacetor. foi incrível mesmo, eu amei esse filme, um filme do meu coração, assim, aprendi muito com esse filme. Tá certo. Uma série, indica uma série aí para a galera. Uma série? Ah, eu vou indicar uma que eu vi no semestre passado que é dos advogadinhos, que é The Good Fight, The Good Fight. Ah, eu não vi essa ainda não, é boa? É bem boa, tá no Amazon Prime. Legal, legal, vou procurar. Paula, fala uma inspiração na tua profissão, alguém do teu meio que você admira, que você acha que é pica, né, que é realmente foda. Cara, Alarico Silveira Neto, meu chefe do Grupo Cator, meu mestre. Fala de novo aí para a galera pesquisar. Alarico Silveira Neto, ele é do mercado francês, na verdade, ele é minha inspiração. É o guru das finanças. É. Paula, o que que você gostaria que mudasse no mundo? Que as pessoas tivessem mais, a gente tivesse mais igualdade, assim, sendo bem profunda, mas é realmente o que eu penso. Pode parecer clichê. Não, não, é, mas esse é o bloco clichê, né, eu poderia até chamar, chegou no bloco clichê. Estamos no bloco clichê. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer, na segunda, que tu vai fazer quando acabar a quarentena? Nossa, cara, assim, que eu sinto muita falta, é uma roda de samba, mas não é a primeira coisa que eu vou fazer, não sei. Legal, legal. Não sei, mas tudo por aí, as coisas boas da vida, nada material. eu queria que você desse aqui uma mensagem final para os realizadores, produtores, diretores, qualquer outra pessoa que esteja envolvida com projetos, e que, é, vai iniciar um projeto de documentário que envolva material de arquivo, direito autoral disso ou daquilo, que envolva músicas, licenciamentos e tal, o que você indica para essa pessoa para ela começar esse trabalho com o pé direito? Quando ela está mais advogada. Mas é óbvio. Mas é... Inclusive, Paula, fala o site aí para a galera, né? Não, então, o Gabriel apresentou o escritório com o nome do meu sócio errado, é Pugito Pinambá, advogado. Ah, eu falei que achei que era Pung, perdão, Pungi? Pugi, Pugi, Pugito Pinambá, perdão, desculpa, gente. E tem o site lá, pugitupinambá.com.br, a gente também é encontrado na conversão page do Facebook, qualquer coisa eu li para o Gabriel. Nas páginas amarelas estamos... É isso aí. Paula, eu não perguntei isso para tu antes, mas eu estou dizendo para a galera já falar contigo, já pode perguntar aí que você vai dar uma ajuda aí, dar uma indicação e tal. E isso que você falou é fundamental, assim, cara, vai fazer um filme, seja ele qual for, em especial, projetos documentais, cara, ter um advogado capacitado, que chegue junto, que se interesse pelo projeto, é fundamental. E eu estou aqui para indicar a Paula. Tá bom, Gabriel? Obrigada, Gabriel. Grande parceiro. Muito bom trabalhar com você. Então, gente... Adorei esse papinho. Ah, pô, foi ótimo. Adorei, adorei. Passou super rápido. Passou super rápido. Então é isso, gente. Tá bom. Obrigado, Paula. Foi muito bacana. Muito obrigada, cara, pela sua participação. Gosto muito de você, você é a nossa parceira. Tamo junto. Quando o estudo acabar, a gente toma uma cerveja. Ah, eu vontade de dar um abraço mesmo. Um abraço, um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada, audiência. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render. A Hora do Render. A Hora do Render. A Hora do Render A Hora do Render. Reg礼처. Obrigado.